E agora temos entrevista aqui no BDL, eu converso com o Silvio Maurício, que vai trazer ótimas notícias para quem tem interesse em trabalhar, para quem tem interesse, inclusive, em se especializar. Silvio, tem vagas abertas aqui no litoral do estado, aqui na cidade de Paranaguá, tem empresa querendo contratar aqui no litoral paranaense? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre, bom dia a todos. Pierre, temos muitas vagas abertas, tantas vagas como da grande obra da ponte de Guaratuba, temos 60 vagas abertas para construção e essas vagas estão sendo disponibilizadas em todos os cines do litoral, porque a grande demanda de 600 pessoas para trabalhar na ponte, só Guaratuba e Matinhos não conseguiu suprir, então todas as vagas estão sendo disponibilizadas em toda a rede cines do litoral. Temos vagas abertas em Paranaguá e muito importante para a empresa Mosaic, para a PCD, então são quatro vagas de auxiliar administrativo e quatro vagas para trabalhar na parte de análise química, PCDs na empresa, então também acho que isso é muito importante, a oportunidade para os PCDs e estar essas vagas abertas. Quem tiver interesse nessas vagas, Silvio, como deve se inscrever, como se candidatar e daqui a pouco a gente vai falar também, possibilidade de se especializar e ainda receber um dinheiro, mas especificamente nessas vagas que você trouxe, o interessado deve agir como? Qual procedimento ele deve adotar? Ele pode entrar no site dos cines do litoral, todos eles têm, ou pode ir até o Cine, Cine Paranaguá, Pontal, Matinhos, lá vai estar as vagas abertas, ele faz o preenchimento, recebe a carta de envio e vai até a empresa fazer a sua entrevista. Agora falando sobre a possibilidade de ter uma especialização e ainda receber por isso. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui, você estava me contando que tem vaga de curso disponível no Cine, através dessa parceria do Cine com o Sistema S, com empresas, com companhias também, com institutos, e esta parceria, ao invés da pessoa gastar 5 mil reais para ter a sua especialização, ela ainda vai receber 600 reais para poder receber esse curso, ou seja, vai estudar e ainda vai receber uma bolsa. Qual é a possibilidade da pessoa se inscrever nesse curso? Qual é o curso que está disponível e ainda está remunerando o estudante? Olha, Pierre, o governo do estado vem sendo massivamente na qualificação, para que a gente, hoje o mercado está muito aquecido no Paraná e a gente precisa de mão de obra. Então, o governo do estado vem investindo em qualificação. Hoje nós temos um curso aberto que custa por pessoa 5 mil reais. Esse curso está aberto em Pontal do Paraná para trabalhar com impressora 3D, aprender a fabricar tanto a impressora como fazer as peças na impressora. Então, um curso de alto custo e a pessoa ainda recebe uma bolsa. Ela está aberta no período da tarde e no período da noite. E quem quer se inscrever pode entrar no site do Cine Pontal, está aberto lá, faz o seu preenchimento e vagas abertas com bolsa disponível. São 33 pessoas que podem se inscrever nessas vagas. E bolsa de? 620 reais. Ou seja, a pessoa deixa de gastar os 5 mil, vai economizar esse dinheiro e ainda vai receber 620 reais. Além disso, ainda vai ter uma especialização, vai conseguir um local no mercado de trabalho que tem essa demanda por pessoas que saibam operar essas máquinas 3D, pessoas que saibam então manusear esses equipamentos. Você acredita que é uma forma de estimular a geração de emprego aqui no litoral do estado? Eu acho que como o litoral vem crescendo e se desenvolvendo, acho que isso é a melhor forma de conseguir qualificar o litorâneo para que ele possa, nós não precisamos trazer mão de obra de fora e tenha mão de obra qualificada. Nós também temos um curso aberto aqui, Pierre, em Paranaguá, no Senac também, parceria estado, prefeitura e sistema S de soldador também, que vai ser no Senac, 16 vagas, custo zero também e com todo o tipo de solda hoje nova, tanto o MIG como as outras soldas que são feitas embaixo da água agora também, aí o custo zero está aberto no Sine Paranaguá, quem quiser se inscrever também, são 16 vagas à tarde e 16 vagas à noite. Só para a gente finalizar, Silvio, qual a importância das pessoas procurarem especialização na hora de buscar um local no mercado de trabalho? Pierre, a gente acompanha o Sine dia a dia, vive isso dia a dia e a gente escuta muitas vezes falar que não há vaga de emprego e o que a gente vive não é verdade. A gente tem hoje as empresas disponibilizando muitas vagas de emprego, o que a gente não tem é pessoas qualificadas para aquela vaga. Então hoje o governo do estado investe em qualificação e a pessoa pode ir no Sine, toda semana a gente tem cursos abertos pelo Sine para que possa se qualificar e possa adentrar no mercado de trabalho, tenho certeza que se se qualificar não consegue ficar fora do mercado de trabalho, Pierre. Silvio, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Bom Dia Litoral, foi um prazer recebê-lo aqui e em breve espero tê-lo aqui mais uma vez para a gente falar de novas oportunidades aqui para o público. Sempre o prazer é todo meu e a TVCI fazendo uma coisa muito importante que é munir a sociedade de informações. Muito obrigado. Um abraço, ótimo final de semana.